Música Estava dançada Sem lugar para ficar Vivo em perna do seu pranto Me disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me comprou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sei Eu sei Como eu queria ser Eu sei Que esse povo vai estar Com ela na briga Eu sei Que esse povo vai estar Mas o dia eu me comprou Ela era minha mãe Eu fui embora Dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te dei Pra dizer mesmo a verdade O teu povo e tua casa Foi eu que fiquei Eu também Eu acho que o meu povo Eu não me comprou Porque o seu povo vai estar Como eu fui embora Eu não te dei Eu nunca me comprou 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 Me enganei quando dizia Deus amém Quase um dia abriu Quando ela chegou É uma tarde tão triste Quando ela partiu Quase um dia abriu Quando ela chegou É uma tarde tão triste Quando ela partiu Muito obrigado Obrigado Obrigado